Fala galera, beleza? Eu sou Pedro Mazinha aqui da Connect Parts e hoje eu vou falar sobre iluminação automotiva sobre as lâmpadas Ultra LED Shock Light. Bora lá? Bom pessoal, agora então eu vou mostrar alguns diferenciais dessa lâmpada a começar então pelo chip dela, é um LED chip de última geração proporciona 8 mil lumens de eficiência ou par e emite luz na temperatura de 6 mil kelvins luz extremamente branca aqui mais para baixo vocês vão ver que a base dela, que é fabricada em alumínio, possui umas raiações esses sucos foram projetados para dissipar melhor o calor então, apesar de não ter um cooler embutido, ela dissipa com muita eficiência o calor além disso, ela tem o IP65, significa que ela é muito resistente tanto à poeira quanto à água ou seja, se você enfrentar condições ruins de clima e por acaso entrar alguma água no farol do seu carro isso não vai ser um problema, ela tem resistência à água além do mais, ela não possui drive externo e não precisa de reator nem nada basta você colocar ela no soquete do farol e plugar no conector de energia do carro é bem fácil e simples esse modelo que eu estou mostrando para vocês é o encaixe H4 mas aqui no link que eu vou colocar na descrição do vídeo você vai achar os outros encaixes e vai ter o encaixe certo do seu carro, fica tranquilo mas então, gostou do que eu disse aqui no vídeo e está interessado em ver como funciona na prática esse ultraled da Shocklight? então, confere algumas imagens que a gente fez para você esse vídeo eu acho que não sei o que não consegue ver então, eu vou ver eu vou ver eu vou ver eu vou ver então, eu vou ver E aí galera, gostaram do vídeo? Então deixem seu like aí, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem caso tenha ficado alguma dúvida E até a próxima, espero vocês!